Brigamos! O que eu tenho que fazer agora para resolver a situação? Se é que eu quero resolver? Ou seja, você brigou aí com o seu namorado, com a sua namorada e você quer saber qual o próximo passo para resolver. Se resolver, pode ser vocês reatarem ou será que tem que terminar? Não sei. Seja como for, vamos falar uma verdade aqui. Então você vai ter que ouvir a verdade que o tarô quer dizer para você em relação a essa situação. Vai encarar? Eu sou Rogério Temporim, você está no Instituto Sabedoria Cósmica, que a gente fala de oráculos, astrologia, magia e um monte de outras coisas que você pode ver aqui embaixo nos vídeos. Se você gosta desses conteúdos, não tem por que você não se inscrever. Você tem que se inscrever por quê? Porque você vai apoiar nosso trabalho e vai ficar ligado e ligado aí no conteúdo. A partir do momento que ele chegar, você vai receber. E para isso, você também tem que ativar o sininho. Vou ficar esperando aí. Então vem com a gente, se inscreve aqui embaixo e bora para o nosso vídeo. Aqui na nossa série Tapa na Cara do Tarô, eu sempre estou trazendo para vocês uma verdade que o tarô vai falar. Então não é passar a mão na cabeça, sabe? Eu quero ir ali e ouvir o que eu quero ouvir. Não é o que você tem que ouvir. Então você vai escolher uma das quatro cartas e vai ouvir aí uma verdade do tarô para você, para você saber o que você tem que fazer em relação a essa situação. Você brigou aí, vocês estão numa tensão. Pode ser, não precisa ser uma briga mesmo. Pode ser que está meio estranho o relacionamento, a coisa não está indo muito bem. Vocês estão se estranhando, se friccionando aí. Então o que será que o tarô tem a dizer para você, que você tem que fazer? Você pode escolher pelas cartas ou pode escolher pelas pedrinhas que estão aqui na frente também. A cor que te chama mais atenção aí, tá? Sempre é a carta que tu escolhe. Nunca é você que escolhe a carta, tá? Saiba disso. Na verdade, no mundo, geralmente quando a gente acha que está escolhendo uma coisa, não é ela que escolhe a gente. E nós temos que saber disso aí, entender esses processos do universo. Muito bem, então vou dar um reloginho para você escolher a sua carta. Bora lá. E foi. Pronto. Agora não adianta mudar, hein? É a verdade, é o tapa na cara que o tarô vai te dar. Você está em crise, brigado, estranho aí com o seu parceiro, com a sua parceira. O que que a carta 1 tem a dizer se você escolheu ela? Vamos lá. Muito bem. Olha só. Na verdade, o que eu vejo aqui é que você tem que se movimentar mais nessa relação. Você tem que apresentar para um outro mais opções, mais fundo, fundo do poço, ou seja, fundo do poço no bom sentido, tá? Que é quando a gente olha para aquele poço ali, fala, nossa, não tem água ali, parece que está muito raso. Ah, não vai dar, vou mudar de poço. Tem que apresentar mais fundo nesse poço, tem que ter mais água. Não quer dizer que você tem que se esforçar para conquistar o outro, para oferecer muita coisa para ele, mas assim, você não está fazendo o seu melhor nesse relacionamento, tá? É simples assim. Ah, mas eu estou com raiva dele, ele fez isso, ele brigou, tudo bem, mas o que que você quer? Você quer continuar o relacionamento? Você quer que o outro seja feliz também? Você vai ter que oferecer mais, tá? Então esse é o tapa na cara do tarô, não tem como falar diferente. E uma outra coisa que tem aqui, que de repente vai te dar um alento aí, é que vem um período melhor, tá bom? Então esse período é um período meio estranho aí, vocês estão brigando por questões que ele também, ou ela, a pessoa, o outro, está querendo, está pleiteando aí com você, você também tem as suas vontades, mas agora, se você quiser fazer alguma coisa para melhorar, é você oferecer um pouco mais, um pouco mais de paciência, um pouco mais de opções, vamos lá, vamos sair, vamos passear, vamos fazer isso que você quer fazer, isso pode alocar o relacionamento num lugar muito mais confortável e muito mais próspero para você, tá bom? Se você escolheu a carta 2, o que você tem que fazer dessa briga? Vamos lá, a verdade do tarô para você. veja só, um pouco parecido com isso, mas aqui o que eu estou vendo assim, o relacionamento caiu num marasmo, tá? Caiu naquela história assim, e agora? O que tem? É isso aí, então vamos sair, naqueles mesmos dias, vamos fazer as mesmas coisas, está tudo daquele jeito ali, que tem que estar, então para os dois lados, não é só um, esse relacionamento para melhorar, ele tem que se agitar, tem que aparecer aí, elementos novos, esses elementos tem que ser buscados pelos dois, não é só um, aqui tem que ser os dois, mas o que você tem que fazer em relação a esse relacionamento? Quando cai nesse lugar, você tem que pensar se vale a pena, tá? Vale a pena continuar? Ah, mas tem os filhos, tem a casa, não, não importa, a gente está falando de duas pessoas juntas que tem que ser felizes, vocês são felizes do jeito que vocês são? Está ótimo, agora não está feliz, tem que ver porque caiu nesse marasmo, porque se tiver vontade de ambas as partes, dá para mudar, dá para colocar elementos novos, dá para apimentar um pouco a relação, tá? Às vezes o casal, isso pode acontecer com qualquer casal, em várias fases, vai virando mais irmãos do que casal, e não é a pior parte ainda, o problema é quando viram inimigos, na mesma casa começa a virar concorrentes, vale a pena? Se vale a pena tem que movimentar, sair dos mesmos lugares, das mesmas séries da Netflix, dos mesmos passeios, com as mesmas coisas, começa a mudar o ambiente, porque as coisas mudam, acredite, às vezes você acha, ah, não tem solução, sim, dá um passeio diferente, faz uma coisa diferente, anima os ânimos, tá? Quem escolheu a carta 3, aliás, antes da carta 3, vamos lá, aqui na metade da tiragem, se você quiser ler tarot, para você mesmo, para você mesmo, e realmente usar esse oráculo, com você mesmo, no dia a dia, olha que maravilhoso, dá para fazer isso, tá? Então, você faz os nossos cursos, nós temos cursos de tarot, de baralho cigano, de runa, são cursos de oráculos, então, você pode seguir aqui embaixo, que tem os links dos cursos, links com desconto, e o mais importante, que é o que a gente preza, aqui no Sabedoria Cósmica, todo esse tempo, dando aula de oráculo, há décadas já, você vai ter contato direto comigo, tá? Então, não vai ser falar com o atendente, você vai tirar dúvidas, com o professor Rogério, pelo WhatsApp, então, aprende oráculo, aí você vai conseguir ler, para você tirar um conselho do dia, olha que maravilhoso, você tem um instrumento, para saber como resolver as situações, isso é fabuloso, isso oráculo, qualquer oráculo, pode entregar para você, então, vai aqui embaixo, dá uma olhada nos links, com desconto que eu deixei, para você, e vamos continuar, a nossa tiragem, opa professor, está aqui, eu voltei, se você escolheu a carta 3, o que que você faz, dessa briga, o que que você tem que fazer, para resolver isso, às vezes, gente, a gente tem que, não prolongar a briga, mas às vezes, a briga é um sinal, de que as coisas, não estão indo bem mesmo, e o caminho é separar, às vezes, não estou adiantando carta nenhuma, só estou falando, porque a gente sempre pensa, é a briga, eu tenho que ir lá de novo, fazer as pazes, depende, às vezes, é um sinal que não, será que eu estou, premeditando alguma carta aqui, não sei, mas até agora, não saiu, a força não quer dizer isso, bem, a força, aqui, ela diz uma coisa, para você, você pode ser um homem, uma mulher, mas assim, sabe o que está faltando, nesse relacionamento, o que você tem que fazer, para resolver, tem dois caminhos, primeiro, você está muito, capacho, dessa pessoa, esse é um olhar, vê se cabe, essa carapuça, se não couber, eu vou para o outro caminho, dessa carta, mas o primeiro é esse, você tem que, colocar mais sua vontade, verdade, tá bom, porque tem gente, que é muito capacho, estava assistindo, um filme na Netflix, uma série, com o meu filho, então, é uma série, até infantil, mas estava vendo isso, falando com ele, porque no relacionamento, a menina, era totalmente dominada, pelo cara, e ela tinha medo, de contrariar, às vezes, você tem medo, de contrariar a pessoa, e o relacionamento, sempre fica naquela situação, a se eu contrariar, vai dar nisso, vai dar nisso, vai dar confusão, no limite, até bater, e a pessoa sabe, que é uma pessoa violenta, ela gosta dela, ela nunca quer entrar, naquele lugar, para não descontrolar a pessoa, dane-se, dane-se, você tem que colocar, sua vontade, larga de ser capacho, está em um tapão, você quer um tapa, está um tapa em você, aí você vai falar, professor, não tem nada a ver, meu relacionamento não é assim, então, tem uma outra coisa, aqui para você, se não sou, couber isso, a outra mensagem, é assim, está faltando, no borogodói, está faltando, lado mais sexual, sensual, sabe, voltar a fase da conquista, tentar movimentar, um pouco essa energia, gente, a energia do tesão, do sexo, da atração, isso daí é vida, certo, tem gente que faz a opção, de não viver isso, em algum momento da vida, e está tudo certo, mas se você, está em uma relação, que isso é importante, porque tem relação, que não é, certo, que as duas partes, decidem que não, certo, você deve conhecer, ser um casal, sei lá, às vezes uns tios, alguns que estão vivendo juntos, já estão com mais idade, e está tudo certo, eles estão vivendo ali, uma relação, às vezes maternal, já, de um cuidando do outro, e está tudo bem, ninguém precisa fazer sexo, para ser feliz, certo, agora quem precisa, tem que fazer, sabe essa coisa, se você tem essa coisa, essa necessidade, você tem que viver isso, tem que ver com o parceiro, negociar isso, e aqui eu sinto, que pode ser, que está faltando isso, sabe, quando perde isso, e aí uma das partes, fica totalmente, aí começa a aparecer, discussão por nada, começa a aparecer, briga por nada, porque você queria viver, uma outra história, você não queria viver aquilo, você queria viver, essa parte também, e às vezes um parceiro, cai num lugar, de não querer mais viver isso, o outro não é obrigado, tá, gente, eu falo isso para todo mundo, para qualquer um, até falaria, meus pais não estão mais vivos, mas falaria para eles, ninguém é obrigado, se um deles, quer viver a vida sexual, de uma outra forma, não é obrigado, ficar com outro, que não quer viver nada, não é assim, outro tapão, essa quem escolheu, essa carta aqui, está ouvindo muitas verdades, e se você escolheu, a última carta aqui, muito bem, olha só, uma carta boa, finalmente, então nenhuma carta, para terminar relacionamento aqui, mas essa carta é o seguinte, olha só, na verdade é boa, mas tem que negociar aí, com você, é simples, essas discussões, elas tem a ver com a desesperança, sua em relação ao relacionamento, principalmente, e aquela coisa, de estar achando, que não tem mais nada, para sair desse relacionamento, mas tem, tem muita coisa boa, para sair desse relacionamento, e a primeira coisa, que eu diria para você, é se conectar um pouquinho, com a espiritualidade, quando a gente fala isso, é meio abstrato, se conectar a cor, você pode fazer isso, de várias formas, acender uma vela, ler um livro, aí, sobre espiritualidade, assistir alguns vídeos, sabe, fazer uma oração, começar a se conectar, com o sentido maior das coisas, porque acabei de falar, dessa coisa toda, de sexo, de atração, mas é claro, que isso tem que ter, um propósito maior, gente, o sexo, é uma coisa sagrada, não no sentido católico, do termo, quando a gente fala, sagrado, nossa, não é que é imaculado, imaculado, exatamente o contrário, sagrado no sentido, que é isso que traz a vida, então, de fato, essa ideia, de que fazer sexo, com qualquer um, de qualquer forma, tal, tem gente que faz essa opção, mas isso, não faz sentido, dentro dessa leitura, mais espiritualista, porque é um elo profundo, entre as pessoas, é claro, que você pode ter, quantos parceiros você quiser, mas no momento, que você está com uma pessoa, é que ele tem que fazer sentido, na minha visão, pelo menos, então assim, se você perde o sentido, da pessoa que está com você, e só tem um lado carnal também, isso não está servindo, para a evolução de vocês, por isso que o espiritual, está ligado ao sexual, então é um ato nobre, e aí, a gente tem que pensar, nesse caso aqui, que você tem que recuperar, essa ligação com a espiritualidade, da sua relação, porque as relações, tem que ter sentido, isso vale para todo mundo, perdeu o sentido espiritual, e só tem o carnal, é a mesma coisa, tem um sentido espiritual, para estar com uma pessoa, o contrário, mas a gente não tem atração física, mas também está esquisito isso, se um dos dois, querem viver essa dimensão, então o que eu quero dizer aqui, é resumidamente para você também, e para todos vai valer, a relação tem que ser completa, tem que ser equilibrado, tem que ter um sentido espiritual, e tem que ter um sentido físico também, porque no fim das contas, é isso que une, um casal que tem atração, agora perder uma dessas coisas, tem que ver, as partes estão felizes, porque perdeu, está tudo certo, beleza, mas tem alguém que não está feliz com isso, tem que movimentar, porque senão, a infelicidade vai pairar, pelo menos sobre um aí, espero que tenha te ajudado, ficou profundo essa última aqui, mas que você consiga tirar um sentido prático também, aí, Rogério Temporin, Instituto Sabedoria Cósmica, se inscreve no canal, fica aqui comigo, daqui a pouco, eu estou de volta.